Oi, gente! Delícia estar aqui com vocês, com o nosso jeito de ser. E aí, vocês têm se inscrito no meu canal? Gente, eu preciso muito de vocês. Afinal de contas, é pra isso que é o meu canal. Pra estar junto com vocês. Comentem, curtam. Eu respondo todos os comentários. Pode ir lá olhar. Esse programa de hoje eu tô colocando aqui porque vocês pediam. É, exatamente. Muitos de vocês têm me pedido pra postar aqui meu dia a dia, minha rotina, minha alimentação. E aí eu fiquei pensando como fazer isso e acho que eu arrumei de uma maneira. Antes de mais nada, eu queria explicar pra vocês o seguinte. Sempre que eu posto uma foto de biquíni, italiano, academia, alguma coisa assim, eu recebo o inbox das pessoas encantadas porque eu tenho 51 anos. Como que eu consigo estar com 51 anos e com esse corpo? Eu concordo. Eu acho que eu tô com um corpo bacana pra minha idade. Mas não é só alimentação. São várias coisas. É um contexto. Eu pratico atividade física desde os 14 anos. E comecei com ginástica localizada. Depois eu me apaixonei pela corrida, que eu adoro. Eu corri, a gente faz muito bem, dá um bem-estar muito grande. E ao longo desses anos todos, dos 14 aos 15 anos, eu sempre pratiquei atividade física. Claro que nesses anos todos, tem vários momentos, momentos que eu precisei parar. Só que quando você faz atividade física, muito tempo seguido, você conquista uma coisa chamada memória muscular. O que é isso? É uma facilidade de você voltar a ter os seus músculos quando você tem uma parada. Então, às vezes eu paro um, dois, três meses, aí eu sinto que eu dou uma caída, mas quando eu volto eu recupero rápido. Por quê? São anos de treino. Então, assim, junto com essa atividade física que eu faço há muitos anos, eu me alimento muito bem. Claro, porque aí você tem que juntar tudo pra ter uma vida saudável. Então agora eu vou tentar explicar pra vocês como que é o meu dia a dia, a minha alimentação. Eu vou dar algumas dicas, algumas receitas pra vocês de coisas que fazem muito bem e que deixam a sua alimentação saudável e super gostosa. Vamos lá. Eu como cinco vezes ao dia. Por que que eu como cinco vezes ao dia? Porque eu prefiro comer pouco, várias vezes, do que comer poucas vezes e muito. Isso é o meu jeito de ser. Você, de repente, prefere comer três vezes ao dia, bastante. Ok. Cada um vai fazer o que se identifica mais. Como cinco vezes. Minha primeira refeição é o meu café da manhã. Quando eu acordo, eu acordo cedo, sete horas da manhã. Uma coisa que eu adoro, por exemplo, é um meio mamão papaya com dois ovos mexidos. Esses dois ovos mexidos não colocam as duas gemas, porque gema é gordura. Eu coloco as duas claras, uma gema eu tiro e como uma gema só. Ou seja, é um café da manhã com uma proteína boa, que são os dois ovos mexidos, e o meu carboidrato, que é o mamão, o meio mamão papaya. Tá ótimo pra mim. Uma outra opção, que eu gosto bastante. Vocês conhecem essa torradinha que eu tô mostrando pra vocês? Magic Toast? Essa torradinha, uma torradinha de arroz, não tem glúten, não tem açúcar, baixa a caloria. É uma delícia. Eu como umas quatro torradinhas dessa com queijo cottage. Fica uma delícia. E o queijo cottage é um queijo menos gorduroso que tem. Adoro também. Quatro torradinhas dessa com queijo cottage. Outra opção que é bem gostosa. Eu não como mais pão, tá, gente? Eu tirei o pão porque eu acho que põe uma farinha. Eu acho que no final das contas tem outras coisas que você pode comer gostosas. Mas, se você quiser muito comer o pão, você pode comer uma torrada de pão integral com uma salada de ovos. Mas como é que é salada de ovos? Você cozinha um ovo e coloca com cottage. Você pica o ovo, depois amassa ali com cottage, coloca na sua fatia de pão integral. Fica super gostoso. E a última receita pro café da manhã é a minha preferida. É uma receita da minha nutricionista que a gente chama de pão de queijo aberto. Essa receita eu vou mostrar pra vocês. Presta atenção. Um ovo, uma colher de sopa de queijo cottage, uma colher de sopa de polvilho azido. Você mistura tudo no recipiente. Amassa bem com o garfo. Coloca uma pitadinha de sal. Depois que essa mistura estiver homogênea, você coloca numa frigideira. Essas frigideirinhas tipo papioca, você coloca tudo numa frigideira. Você coloca lá no fogo baixo. Depois que o fogo estiver bem baixinho, você coloca e deixa. Não vai grudar. Ela vai ficar ali, vai ficar dourada, redondinha. Quando estiver douradinha, você vira o lado, deixa dourar o outro lado. Aí você tira, vai ficar parecendo uma panqueca, mas não é uma panqueca. Um pão de queijo aberto. O sabor é maravilhoso. Tem o carboidrato do polvilho, tem a proteína do ovo, do cottage. E a gente de ajoelhar. Esse é o café da manhã espetacular. Quarta dica que eu dou pra vocês, café da manhã. Depois disso, normalmente eu vou treinar. Vou pra academia. Quando eu volto à academia, eu sempre tomo whey protein. O whey protein é um suplemento de proteína. Porque depois que a gente malha, é como se o músculo estivesse precisando de alimento pra crescer. E esse alimento do músculo é a proteína. Então eu sempre tomo um scoopzinho de whey protein, baixo carbo e alta proteína. Depois é a hora do almoço. Gente, o meu almoço não tem muito segredo. Legumes, verduras, carne, uns 250, uns 200 gramas de um bife. De carne vermelha, frango, peixe, enfim. Carne que vocês quiserem. Com legumes, verduras, legumes. E uma concha de feijão. Tirei o arroz, galera. Arroz não serve pra nada, na minha opinião, é o carboidrato que não serve tirei. Então, o meu almoço e o meu jantar é a mesma coisa. É isso aí. Você varia os legumes, você varia a maneira, procura receitinha na internet, você vai variando. E o lanche da tarde tem algumas opções gostosas. Você pode comer alguma dessas coisas que você comeu de manhã. Se você não comeu pão de queijo aberto de manhã, come pão de queijo aberto à tarde. Se você não comeu as torradinhas, come à tarde. Agora, tem também barrinhas de proteína. Sempre escolha com bastante proteína, baixo carboidrato. Ou você pode comer também esses biscoitinhos que eu tô mostrando pra você agora. Ouê-vive. Ouê-vive é um biscoitinho doce, delicioso. E eles são biscoitinhos de proteína, sem glúten, naturais, maravilhosos, adoçados com xeritola. Ou seja, eu dei várias opções aqui pra você ter uma alimentação saudável o dia inteiro e não ter fome. Agora, dieta, como a minha nutricionista fala, é comida de verdade. Não é enlatado, sacado. É comida de verdade. Legumes, verduras, frutas. Quando no fim de semana eu dou uma escapulida, porque eu sou ser humano e dou minhas escapulidas, eu gosto de fazer o jejum intermitente durante a semana. O que é o meu jejum intermitente? Ahá! Clica aqui nesse programa. Informa ao 50. Eu conto tudo como funciona o jejum intermitente. Esse ajuda a emagrecer é muito bacana. Vale a pena você dar uma olhada. Gente, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Essas dicasinhas do lanche, das coisinhas que eu dei, essas receitinhas, acho que vale a pena. É gostoso. Espero que eu tenha ajudado. Agora, se eu não ajudei, pergunte nos comentários. Se inscreve. Fala comigo. Eu gosto. Fou aberta pra vocês. Final de contas, meu jeito de ser tá aqui pra isso. Então, hoje eu tô misturado. Beijo!